Muito bem, continuando. O doutor Rafael preencheu a perícia do INSS, pediu 90 dias de afastamento das atividades laborais. Tudo isso foi levado. Como eu tive algumas ocorrências, eu fui atendida em casa pelo médico do posto de saúde, que já me apresentou uma outra medicação. E aqui a cefalexina, que eu deveria tomar, certo? Isso aqui ainda é do doutor Rafael. Então, muitas receitas, muitos procedimentos, muitos cuidados. Muito bem. Então, o que eu deveria levar? Tudo isso eu deveria levar. Eu levei, fiz uma pasta para os originais e para as cópias. Apresentei tudo chegando lá. Nós ficamos esperando por mais ou menos uma hora. Apresentei. Depois fui encaminhada ao médico. O médico concordou com os 90 dias. Me deu os 90 dias. Depois de olhar a ferida cirúrgica, de olhar os documentos, de olhar os exames, ele me deu os 90 dias e eu voltei. Nós esperamos mais de uma hora. Fui chamada novamente ao atendimento. A funcionária olhou para mim e falou assim, não estou conseguindo liberar esse auxílio doença. Eu falei, por quê? Se tudo foi confirmado, se tudo foi visto pelo atendente assim que nós chegamos. Aí ela falou assim, quem te atendeu? Eu falei, o rapaz, o senhor que está do lado. Aí ela pegou os documentos que estavam com ele e falei, olha, eles não, ela me disse, eles não querem liberar o auxílio doença. Eu falei assim, mas deve ter algum motivo. Porque, veja bem, tudo foi apresentado e esse motivo eu quero saber. Ela alegou que ela não sabe o motivo, que o sistema não apresenta o motivo. Eu apresentei, tem que ter 12 meses de trabalho, foi o período que, a indicação do período de trabalho anterior. Então, eu apresentei os comprovantes. A prefeitura não assina carteira para esse tipo de contrato, mas há contribuição.